E olha eu aqui Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Que o problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é esse carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar a culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é esse carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real E o vigilante tá mandando a real E o vigilante tá mandando a real O vigilante tá mandando a real Tem só três dias que ela me deixou Agora acabou Agora eu vejo que esse carro preto Fosca o meu amor Agora acabou E ali o aqui Fosca o meu amor